Minha gente, vou contar aqui uma história pra vocês. Ó, é assim, um filho chamado... Esqueci o nome. Pedro, Pedro, lembrei. Um filho chamado Pedro foi lá e falou pra sua mãe. Bom dia, minha rainha, tudo bem? Aí a mãe foi lá e falou. O que você quer, menino? Aí o filho, Pedro, foi lá e falou assim. Nossa, eu não posso ler, mas te chamar de linda, mãe. Aí a mãe foi lá e falou. Você quer alguma coisa, né, garoto? Aí ele falou. Sim, eu quero videogame. E aí a mãe foi lá e falou. Não! Nossa, gente. Eu comi aqui agora duas fatias de pão. Meu primo foi lá e falou. Você é muito gulosa, fica comendo pão. Eu falei assim. Gente, eu só comi duas fatias de pão. Pelo amor de Deus. E aí ele foi lá e falou. É. Só que o problema é que só tinha duas fatias de pão. Eu queria comer as duas fatias de pão. Mas aí eu fui lá e falei. Ah, já é problema seu, né, querido? Você me falou que tinha só duas fatias de pão, né? Deixa eu ver aqui se tá gravando. Deixa eu ver. Ih, tá gravando. E aí, gente? Olha só. Hoje. Ai, deixa eu soltar aqui. Ai, tô velha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Ó, hoje eu vou tentar fazer uma dança de Tik Tok. É aqueles negócios lá que você posta lá e... Enfim, vocês entendem o que é isso, né? Você está novo. Eu tô velha. Ai, ai. Ai. Quebrei meu costelo. Ai, ai, ai. Ai. Assim, ó. Ai. Alguém me ajuda. Ai, ninguém presta. Ninguém vai me ajudar. Vou lá. Melhor eu parar de gravar. Não. Eu vou quebrar. Ai. Eu vou quebrar.